Os Desenhos Animados Baseados em Pessoas Reais, Parte 4 O personagem incrivelmente rico, o Sr. Burns, Joe Simpsons, teve sua inspiração em várias pessoas ricas combinadas. A lista inclui os empresários noruegueses Olof Tone e Frederick Olsen e o primeiro bilionário da era dólar, Rockefeller. Além desses, tem também o barão Jacob Rothschild, que tem a aparência extremamente semelhante à de Burns. A Betty Bop começou como uma pura francesa antropomórfica, mas, como ela se tornou a estrela de seus próprios desenhos animados, ela foi transformada em humana. A inspiração para essa personagem foi Helen Kane, cantora americana que processou a Paramount por explorar sua imagem, mas acabou perdendo. A razão principal pela qual o Pernalonga come cenouras, junto com seus maneirismos e traços de personalidade, tem a ver com o astro de cinema Clark Gable. Em um filme, Clark é um repórter desempregado, sarcástico e desconexo. Em uma cena, ele se encosta em uma cerca, mastigando uma cenoura e falando pelo canto da boca, assim como o Pernalonga. Pernalonga